Bora, Ebra! Isso! A dobrança! Bora, Bora! Ebra, tá no chão ainda, Ebra! Bora, Ebra! Bora! Isso! Oi, oi! Ei! Bora, oi! Que coisa feia! Bora, Bobal! Que beleza, Bobal! Puta merda! Bora! Oi, oi! Isso! Olha como é que é! Oi, oi! Isso! Bora, oi! Bora, bora! Bora, dobra! Só mais três, dobra! Só mais três! Bora, bora! Oi, oi! Isso! Bora, oi! Vai, bora! Mais duas dobras! Bora! Oi! Isso! Vamos, Eric! Bora! Isso! Bora! Oi! Bora! Beleza! Finaliza, Douglas! Finaliza, Douglas! Bora! Bora, Eric! Bora, Eric! Bora, Eric! Puta que pariu! Luísa linda, velho!